Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que eu vou sair Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Pra Dubai Demorou, demorou Eu lembro até de outra batalha, mano, você faz um curso Exilusão contra 90, hoje é um abraço de urso Catarual, você não entendeu a referência? Passo minha rima, hoje você para e pensa Hoje você para e pensa Entendeu, eu passo a rima, cena é maconha, hoje para e prensa Entendeu minha rima, então agora é que você é mídia Então a rima é hoje para imprensa Entendeu, meu amigo? Vou te bater hoje e você virou inimigo Olha a rima que eu te digo Estilo Casa Branca, we did it, consigo Já que você consegue, sabe que eu te mato e depois mando um dab Você fala de urso, aqui vacilão Jogo no Corinthians, faço um gol e vou comemorar a cursão Aê, se é que você faz, você é cuzão Mas no rap, você não tem repercussão Você é um cara cuzão Você não é rapper no MC, você é só um rapper cuzão Aê, se é que você entende no caminho Mas você entende e você tá sozinho Dispensa a imprensa no improvisado Dispensa a imprensa, pensa na diz e depois você sai dispensado O que eu faço no improvisado? Sabe por que no improvisado? Dispensa a imprensa, você tá apressado e ficou impressionado Quem gostou faz barulho Barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Mota Barulho para quem gostou da rima do Catatau Caramente Catatau 1 a 0 E tudo que vai, volta Outro round de MCs Matou o nível da Zima MC Mata ele Mata o E Ele é louco Você é outro Só que não for barulho Quero dematar ele Quero dematar ele Quero dematar ele Ei, 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 ei Sabe, fala de urso Tô tipo ursinho Mas vou causar sua morte É dead, dead Mas você não tá na suíne Sabe, né meu mano Eu vou chegando Você fica catuco Não tá no suíne Você tá na praia Tá em Acapulco Mas você sabe Que sou maluco Nem sou chapeleiro Tá ligado, mano Eu vou chegando Insano Eu rimo assim o dia inteiro Dão um abraço de urso Eu te acerto com a flecha Eu não faço curso Vou te dar um abraço Meu braço não fecha Sabe, né meu mano Que eu sou vagabundo Quando eu abraço Mota aparece Deus abraçando o mundo Júnior, isso vai com ursão Faço minha rima Na moral Só que se eu proceder De cabo da ciolo Não comemora cursão Só comemora ursal Tem que pensar Nessa vida É rimar compensar Então agora, meu mano Que eu faço minha rima Então pode passar Seu abraço não fecha Mano Faço minha rima Hoje é seu revés Não quero fechar com você Pero prefiro fechar com a minha 1010 Amigão Agora na frase Tem você com uma rima Ou duas E eu volto à próxima fase Terceiro 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 grita Seg E aí E aí E aí Mota começa Catatá termina Solta o beat Solta o beat Solta o beat Se inscreve no canal Família Chama Ah, o beat repetiu Os dois É verdade Esse do beat já foi Os dois Ele só tem esses beats Vamos segurar com esse Depois nós põe Mano Ah, demorou Só para não acabar muito tarde Foco na batalha, família Foco na batalha Você falou meu mano Que me acerta com uma flecha Mas da batalha contra mim Você corre igual o flecha E não consegue mano Agora você rimeu Borrou o seu rimeu Olha que front incrível Front incrível Sabe Tira até uma foto Tipo flecha Eu tô tipo flecha Flecha Sem perder o foco Tá ligado mano Mas eu tô focando Mais que a Nikon Mas eu tô tipo um Rikon Mais focado que um Manikon Na verdade é canon Cê errou a câmera Isso é tipo político Então merda Fica na câmera Fala de foto Esse é o tato Sua merda Paga cachê Sou rirretrato Sou rirretrato Minha rima não é discreta Câmera Câmera Essa rima que é secreta Tô com o canon Sabe meu mano Rimando agora na improvisação Tô com o canon Sou o canon O canon foi bom Mas só rima não Nooooooo Ah demorou Yeah 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 Harry Potter Volta pra câmera secreta Que eu faço e não pisco Sua mãe te dá uma bronca Se aguenta obelisco E eu fico mais fixo Junta a cruz com o Valdemort Esse é meu Horcrux fixo Ooooooooh Ooooooooh Minha tá bonita Calma Yeah 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 Tá ligado Mano Que eu não sou Jimmy Hendrix Tá ligado Mano Mandaram de matar Foi a ordem da Fênix Sem gracinha Sem gracinha Faça o bagulho Agora que é sem declínio Eu tava lá no Harry Potter Peguei a varinha Você comeu a minha varinha Confundindo com o Fini Vai família Esse foi o terceiro round Muita calma Muita calma família Ae Máximo respeito Esse foi o terceiro round Vamos votar com calma Votar com consciência Certo? Barulhos Barulhos Pra quem gostou Nas rimas do Mota Ooooooooh Caralho Barulho Barulho Para as rimas do Catatau Ooooooooh Até a próxima fase Chega